Eu acho que vocês nunca viram, mas vamos ver agora os dois cobras do desafio Vamos, Nery, Teresinha, mostra se tu trova bem Vinte e quatro, vinte e cinquenta, com mais cinquenta são cem E eu hoje vou te mostrar o veneno que a cobra tem Tu hoje vai me mostrar o veneno que a cobra tem Não te atravessa na linha que tu não vira o meu trem Cobra de jardim zoológico, dorme e não morde ninguém Dorme e não morde ninguém, eu te mostro a dentadura Eu desço no teu pescoço, me enrolo em tua cintura Te mordo e deixo o veneno e não tem doutor que te cura Não tem doutor que me cura, vai te rolar na macega Se não te matar eu corro, se eu correr tu não me pega Eu não vou andar aí, mordida de cobra cega Mordida de cobra cega, a cobra enxerga demais Na hora em que tu correr, eu saio correndo atrás Me rolo nas tuas pernas pra te ver o que a cobra faz Pra te ver o que a cobra faz, coragem eu tenho de sobra O bicho quando quer chumbo, começa a fazer manobra Eu passo a mão num corrente e quebro a cabeça da cobra Quebra a cabeça da cobra, na mordida eu sou o tal Vou morder no teu pezinho, meu veneno é divinal Depois tu diz teixeirinha, é um cobrinha legal É um cobrinha legal, no bico do meu sapato Será o pé do cabrito, quanto mais gato, mais rato Queimo guampa no terreiro e a cobra se vai ao mar E a cobra se vai ao mato, não adianta simpatia Eu fico em roda de ti e vou te morder, guria Eu te mordendo uma vez, tu vai querer todo dia Tu vai querer todo dia, credo em cruz com a mão direita A cobra tá me tentando, eu vou passar a receita Quem gosta de engolir cobra, é o compadre Gil do Freita É o compadre Gil do Freita, é capaz de me engolir Entro na barriga dele, dou um jeito de sair E o povo vai dar risada e volto pra perto de ti Volta pra perto de mim, a cobra é mesmo danada Eu acho que vou deixar, ela me dá uma tentada Mas olha se eu não gostar, eu vou te dar uma sarrafada Vai me dar uma sarrafada, já não sirvo mais de estorbo Ela deixou eu morder aqui na frente do povo Depois corre atrás de mim e pede pra morder de novo Os dois cobra vão embora, se casar na capelinha Passar a lua de mel no hotel Cachoeirinha Só vamos voltar aqui pra batizar as cobrinhas Ó, amps Eohn, ministers E geworden Ehehe Eei E E önce Jove E writer E E Obrigado.